Por acima de tudo o amor Bem, vocês estão assistindo, não imaginam o tanto que para nós é importante entender como é que existe essa comunhão de valores e como é que existe essa benção de Deus e nós estamos sobrevivendo milagrosamente sem recursos financeiros por isso nós estamos apelando muito para todos que nos assistam entender a importância de ajudar da maneira que você puder tanto a obra do Hospital do Amor quanto as obras do Frei Francisco que são inúmeras, inúmeras vocês vão ver durante a nossa programação as contas daquele projeto que é dos barcos das obras dos hospitais do Frei vocês vão ter oportunidade de diversas formas poder nos ajudar o Frei como vocês podem nos ajudar o que mais nós gostamos de compartilhar é a importância que nós temos de sobra projetos mas de sobra projetos para querer a sua doação do seu tempo do seu comprometimento da sua doação seja em qualquer momento que você possa fazer parte de nos ajudar nos nossos eventos de leilões de shows de eventos ou também como você pode ajudar no seu dinheiro de qualquer valor como você pode ajudar no seu imposto de renda então Frei nós estamos mostrando para uma sociedade toda como é que elas podem enxergar essas obras que são estruturadas só no amor não tem outra forma de explicar qual a forma que nós sobrevivemos mas o senhor enfatiza muito a forma absoluta que a gente tem uma experiência de ter 600 municípios espontaneamente trabalhando e fazendo leilão para o Hospital do Amor em gratidão pelo amor que eles foram tratados passei um programa agora reprisei esses dias sobre o que significa ser tratado por amor sem amor o mesmo remédio não faz efeito mas o senhor demonstra com esse volume de pessoas intencionadas a servir gratuitamente para o senhor nos lugares mais difíceis do mundo dificílimos lugares um volume de profissional de pessoas e que eu fico assim impressionado porque o senhor fez o depoimento dessa médica mas são muitas pessoas que sentem a mesma coisa todos eles precisamos levar em consideração hoje que a medicina ela tem uma preocupação em tratar a doença e nós temos a preocupação de tratar primeiro a pessoa e depois a doença sim e quando nós tratamos em primeiro lugar a pessoa não tem outro não tem maior medicamento do que você pegar na mão do que você olhar no olho primeiro chamar pelo nome no olho chamar pelo nome é às vezes uma simples pergunta você jantou você tomou café você já deu o seu banho enfim é é tratar a pessoa tratando a pessoa depois nós vamos tratar a doença então esse é o nosso grande objetivo do hospital do amor do ministério público do trabalho tratar a pessoa quando nós apresentamos o projeto ao ministério público do trabalho ele não olhou nada ele olhou o barco funcionando nós já vimos o barco funcionando e para quem que era para aquela pessoa que não tinha nenhum acesso a dignidade dela na saúde então isso muda tudo muda tudo muda tudo o GPS ele toma um outro rumo na vida então eu acho que esse é o hospital do amor essa é a fraternidade e associação este é o ministério público do trabalho que tanto fez e tanto faz e no meio de lutas sim porque eu digo a todos quem está no mundo da saúde e não e não ter disposição para brigar Henrique cai fora isso minha mãe escreve na minha carta do dia que eu nasci minha mãe o título da carta é o mundo é de Deus e ele o empresta aos corações valente e nós dois aqui estamos se identificando nós três somos iguais temos uma coisa que agrada a Deus nós somos coração valente nós enfrentamos mesmo os problemas e existe uma diferença muito grande que nós temos que evidenciar aqui a briga técnica e a briga pessoal a nossa briga não é pessoal sim a nossa briga é técnica nós precisamos de recursos para isso nós precisamos de recursos para aquilo a semana passada eu celebrei a missa de um ano da pousada da esperança em Rio Preto a casa que acolhe quem passar por lá a porta é aberta 24 horas quantas pessoas passam lá em torno de 100 180 por dia por dia é um que vem fazer curativo é outro que vai tomar banho é outro que vai fazer a barba é outro que vai ter um norte ele vai ter um norte é aquilo que eu falei nós queremos cuidar da pessoa e eu fiz uma prestação de conta pública inclusive na nossa querida rede vida de televisão uma prestação de pública uma prestação de conta pública e ali Henrique recebi o abraço de uma pessoa que viveu 17 anos na rua e hoje casa alugada emprego carteira assinada doutor Ronaldo carteira assinada trabalha com quem trabalha onde trabalha em São José do Rio Preto num restaurante carteira assinada eu falei olha de todos os abraços que eu recebi esse é o maior abraço é um abraço recheado de amor porque ele conta as coisas que os freios colocavam para ele não você precisa levantar cedo porque todo mundo levanta cedo nós precisamos entendeu essas coisas essas coisas sim mas tudo feito com a a a saúde do amor então isso para nós é de uma importância incrível Henrique incrível Henrique não tem preço não tem preço não tem valor dessa maneira que é a nossa vocação é a nossa missão é dessa maneira que também o senhor coloca muito bem que é a missão do Ministério Público enxergar aquilo que é sério aquilo que tem o sentimento de amor pelo próximo e o que nós estamos estimulando aqui várias outras pessoas ligadas aos segmentos que nós trabalhamos também gostariam de ter esse gozo de ter essa experiência de ver milhares de pessoas sendo voluntárias de ter humildade e pedir em prol de você milhares de pessoas se dedicando como voluntário para nossas obras então doutor Ronaldo acho que o senhor podia fazer uma síntese como é que foi a visão tão profunda de analisar tantos projetos que tinha no Brasil pela primeira grande volume que foi uma multa de 200 milhões de Paulínia de uma multa na Shell e que essa multa teria que ser realmente transformada em vidas e como é que foi para essa visão de separar o joio do trigo então realizar projetos sociais é um desafio porque nós temos muitas e muitas instituições no Brasil que executam projetos só que o meu olhar foi fazer alguma coisa que ninguém não quer fazer o objetivo era nós precisamos fazer projetos que o governo não vai fazer e que nenhuma outra entidade vai ter expertise para fazer então de câncer inquestionavelmente o Hospital do Amor é a melhor e maior instituição do Brasil em termos de pesquisa em termos de assistência em termos de tudo em termos de fraternidade trabalho humanitário indiscutivelmente o Frei Francisco é um paradigma junto com toda sua equipe com todos os seus frades desenvolve um trabalho ímpar no Brasil então evidentemente vocês foram escolhidos em primeiro acredito eu por Deus e também por todo o histórico todo o passado tudo que vocês realizam e continuam fazendo para o povo brasileiro e digo aqui Henrique nós começamos um projeto em Barretos de Barretos nós fomos para Campinas de Campinas nós fomos para o Acre com o Frei nós começamos no Pará nós fizemos algumas em São Paulo hoje nós temos Rio de Janeiro um projeto que quase ninguém sabe um projeto de prevenção do suicídio que é uma coisa fundamental que pouca gente fala no Brasil que as pessoas estão sofrendo muito de saúde mental hoje as pessoas não conseguem dormir não conseguem trabalhar com esse mundo estressante esse mundo diferente que nós vivemos hoje então apoio psicológico e psiquiátrico que os freios fazem e espiritual é fundamental e pouca e aí eu pergunto para você quem que vai fazer quem que vai abraçar um projeto dessa natureza que não sejam pessoas extremamente dedicadas extremamente não voltadas ao lucro mas voltadas ao ser humano então esse é o olhar que nós temos que ter pessoas que realizam um projeto para o próximo e não para si mesmo que infelizmente existe no Brasil então a dedicação como vocês fazem uma dedicação de 24 horas por dia não é todo lugar que nós encontramos infelizmente bom vocês agora vão ter o prazer de assistir um pouco mais sobre os projetos da fraternidade da providência e vocês vão ficar apaixonados eu sou repórter cinematográfico na Rede Vida e estou participando dessa expedição da barca hospital Papa Francisco eu moro em São Paulo eu tenho tudo diante de mim mas só que esse lado do Brasil aqui a distância é muito grande é um Brasil que nós praticamente não conhecemos talvez nós ouvimos de algum lugar alguma coisa na TV mas a gente não sabe o que é isso a gente não entende a dificuldade que essas pessoas têm de ter o mínimo de dignidade que é por exemplo saúde e educação e através dessa iniciativa da Rede Vida e do Lar São Francisco de trazer essa barca para cá para proporcionar saúde uma qualidade de vida melhor para as pessoas você encontra pessoas que são de comunidades indígenas e são recebidas de braços abertos não tem distinção eu tive a oportunidade de conversar com uma senhora que é evangélica e ela disse eu estou me tratando aqui porque é um único Deus eles fazem por nós o que o governo não faz mas eu vi a mão de Deus sobre esse lugar no sorriso de cada um no brilho dos olhos na esperança de ser ouvido pelo menos principalmente a turma de médicos assim os caras trabalham às oito da manhã às oito da noite ali ó na Lida eu achei fantástico eu gostaria que se você pudesse ajudar faça parte dessa família eu quero agradecer também ao Lácio São Francisco e à Rede Vida por eu ter tido essa oportunidade faça sua doação e esteja conosco a serviço da vida por acima de tudo amor e o Lácio São Francisco e o Lácio São Francisco e o Lácio São Francisco O que é isso?